A PTV, oferecimento. IP, cuidando bem da nossa casa. Unimed, o melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Está no ar o A PTV, que hoje tem uma receita deliciosa, maminha de preguiçoso, com aval. Fácil e rápida de fazer. Tem também o quadro Como Vai Ser Português, uma brincadeira divertida. E por falar em português, confira uma entrevista com o cantor Roberto Leal. Ricardo Figueiredo, engenheiro da Embrapa, fala sobre a importância da preservação da água para o meio ambiente. E ainda, mulheres, atenção, entrevista com Paulo Zulu. Tudo isso dentro de instantes aqui no A PTV. Volto já! Detergente IP. Nova embalagem, mais moderna e sustentável. Mais prática. Mais anatômica, com a mesmíssima quantidade e o mesmo compromisso com a natureza. Detergente IP. É mais concentrado, rende mais e você gasta menos. Detergente IP. Nova embalagem. Sente firmeza. Qualidade é IP. Supermercado Guarani. Há 40 anos, o Guarani traz ofertas imbatíveis todos os dias para você. Olha só! Arroz pileco tipo 1, 5 quilos, 9,39. Lasanha basilar 200 gramas, 1,79. Molho de tomate fuggine tradicional, sachê 340 gramas, só 89 centavos. Supermercado Guarani, rua Comendador Guimarães, número 500, em Amparo. Acesse o site superguarani.com.br Coleção Inverno Loja Boni Moda diferenciada para a estação mais elegante do ano. Loja Boni, o centro de Amparo. Qualidade de vida e prevenção de doenças é o foco da Unimed. Núcleo de atenção à saúde. Farmácia, ótica, núcleo de saúde mental, centros médicos e pronto atendimento 24 horas. Uma estrutura para cuidar da sua saúde. Afinal, o melhor plano de saúde é viver. E o segundo melhor é Unimed. Conheça as últimas tendências da moda na 37ª FENAT. Feira Nacional do Tricô, de 7 a 17 de junho, em Monticião, Minas Gerais. Monticião, a capital nacional da moda em tricô, espera por você. Na Panisa você encontra uma linha contemporânea de móveis de escritório, com durabilidade, sofisticação e economia. Combinações versáteis para todo tipo de ambiente. Projetos que valorizam a apresentação da sua empresa. Na Panisa Móveis você encontra as melhores marcas do mercado em escritórios profissionais. Peça um orçamento sem compromisso. Panisa Móveis, lojas em Amparo e Bragança Paulista. Para o seu jantar à luz de velas, a La Fornalha preparou pratos deliciosos. São diversas opções de pratos à la carte, mais de 70 tipos de pizzas no forno à lenha e um buffet de queijos e frios. Adega de vinhos climatizadas e saborosas sobremesas. La Fornalha, duas datas para comemorar o dia dos namorados. Jantar nos dias 11 e 12 de junho, com direito a fondue de chocolate com morangos de cortesia. Pizzaria La Fornalha, rua Doutor Oswaldo Cruz, número 14, no centro de Amparo. No Foto Miyashiro tem presente para os namorados. 30% de desconto no ensaio fotográfico do casal. Eternize o seu amor, fotografe. O Foto Miyashiro tem diversas opções em presentes. Câmeras digitais, porta-retratos, álbums e celulares, dois chips. Foto Miyashiro. Nova imagem. Nova vida. Nova cor. Ainda outro dia eu falava de Roberto Leal, lá na nossa empresa, nossa produtora, e eu perguntava para o Jorge, eu quero saber desse menino, como é que ele está. Sou sua fã há muito tempo. O Brasil já se encantou muito com você, já dançou muito vida. E agora eu quero saber onde você está, menino, que você é tão querido pelos brasileiros, brasileiras, em especial. Olha, Vânia, é uma alegria muito grande. Nós temos estado nessa ponte aérea. O velho Chacrinha dizia o seguinte, Roberto, para de pensar na ponte aérea Rio-São Paulo, pense Rio-Lisboa. E é isso que eu estou fazendo há mais de 20 anos, visitando também as comunidades, os países, Paulo Lopes, que são os países de expressão portuguesa, os países africanos, e é o mundo lusófono. Onde há língua portuguesa, lá está o Roberto Leal. Os três grandes projetos deste Brasil foram com o nosso ritmo, foi o Vira com os secos e molhados, o Vira com os mamonas, o próprio padre Marcelo com o Vira de Jesus. Então isso é maravilhoso. Roda, roda, vira, olha se roda bem, mas que raio de festa que eu não encontro ninguém. Roda, roda, vira, olha se roda bem, procurei por todo lado, não há festa, não há fado, não há nada para ninguém. Não é só essa alegria, não. Eu vendo uma entrevista dele outro dia, ele fala sobre a educação dos filhos com um zelo, um cuidado, que poucos pais de família a gente vê hoje em dia. Como é que você educa seus filhos nessa modernidade, com a informática, com a internet? Como é que você vê essa modernidade toda na vida dos seus filhos? Eu não vejo nada difícil, eu acho que tudo é possível. Nós somos líderes e nós podemos tudo. O ser humano, ele tem uma oportunidade de ficar de bem com você, com seus semelhantes. Nós não podemos criar filhos é difícil, não. Ter filhos é lindo e este lado é maravilhoso. O que é bonito é vê-los crescer com amor, principalmente com amor e que eles sejam felizes. Nós não podemos dizer, meu filho tem que ser isso, porque isso, o seu filho tem que viver a sua história. O meu filho tem que viver a história dele, não a história do pai. E respeitar a história dele. E tem que respeitar. E normalmente, principalmente quando um artista se torna conhecido, se torna muito famoso, então fica muito difícil. Nós queremos que eles andem sempre pertinho da gente, viverem em função da gente e não pode. Não pode. Nem consegue, né? É pela agenda. Não consegue. E depois você dá um tipo de criação aos seus filhos, que depois, confrontados com a realidade lá fora, eles se chocam. Então você tem que ser o máximo realista. Porque você promete uma série de coisas. Aí vai o mundo lá fora, em que eles vão no colégio, numa faculdade, no seu emprego, e eles vão confrontar o que receberam dos pais e com o que a vida. E se você está muito distante, eles vão se revoltar contra você. Afinal, meu pai me disse uma coisa que não é, que não existe, que não existe. Então a melhor coisa é que eles sejam felizes, deixar que eles decidam. Porque se eles estiverem bem, eles vão decidir bem. Nós temos um lado maravilhoso, que é esse lado do bem, do amor, da paz, porque nós somos filhos de uma lei divina. E a partir daí, nós temos todas a chance de ser felizes. Então se o seu filho, se o seu semelhante estiver bem, ele vai decidir bem tudo. E você é carinhoso, amoroso? Muito, muito. Eu vi isso também na entrevista, eu estou colando aqui. Porque ele falou assim, que ele é carinhoso, ele é amoroso com os filhos. E os homens, às vezes os pais, acham que não precisam ser. E precisam sim, né Roberto? Eu gosto de abraçar, beijar meu filho. Acho que isso é importante. Uma das coisas mais bonitas, Vânia, é quando você vai buscar um filho em um colégio. Eu lembro uma fase que eu ia muito buscar os meus filhos no colégio. Eu tinha uma chancinha e ia buscar. Eles ficam todos orgulhosos. É o pai, não é nem a mãe, porque o pai é uma exceção. A mãe é um dever. E não pode ser assim. Certo? Porque não o pai, né? É filho dos dois. Claro, porque não. Então, quando um pai chega, ele fala para os colegas, meu pai veio me buscar. Então, isso fica no inconsciente dele para a vida toda. E é na formação de um ser que você pode consertar, de que você pode orientar. Uma criança crescendo segura, de que ele está num mundo que ele ama, num mundo que ele se sente bem, ele vai crescer muito mais forte, sentindo-se protegido. A criança tem que se sentir protegido. Eu que já era sua fã, agora sou mais ainda. Obrigado. Parabéns. Olha o corpinho de 20, gente. Corpinho de 20, esse menino aqui. Quantos anos você está, moço? Eu estou com 50 e tanto. Ai, que fantástico. Dá a receita. Ai, eu dou. Sabe o que é que é? Olha, você tem que fazer o seguinte. Comer de 3 em 3 horas, comer pouco e comer sempre. Mas mais que a boca, é o espírito. Se você alimentar o seu espírito, fatalmente você está alimentando o resto. Porque o que faz esse corpo ficar de pé é realmente os valores do seu espírito e da sua alma. Então é muito importante isso. Se você acreditar que pode fazer, você vai fazer. Se você acreditar que não vai fazer, você não precisa nem tentar, não vai fazer. Então nunca pense isso. Você é o que você pensa, sabe, Vani? Vamos encerrar aqui com as moças bonitas. Eu vou sair, né, logicamente. Faz um trechinho aqui. Um trechinho aqui. Tá bom? Depois do intervalo tem receita de família. Até já. O APTV entrou no clima do Dia dos Namorados com a promoção Puro Romantismo. De 1 a 24 de junho, inscreva-se no site aptv.com.br e concorra a um final de semana com o seu amor no Hotel Shelton em Serra Negra com tudo pago. Sorteio dia 25 de junho. Participe e boa sorte. Informativo Seguro. Oferecimento Fernandes Associados, corretora de seguros. Paulo, eu comprei um veículo que está no nome do antigo proprietário. Eu posso fazer um seguro em meu nome? Olá. A resposta é sim. Você pode fazer o seguro estando o veículo em nome de outra pessoa. Em algumas seguradoras isso é permitido e outras, por sua vez, não é permitido. O importante é que você saber dessa história é o seguinte. Se você tiver uma perda total do seu veículo, para receber a indenização, você vai precisar da assinatura do antigo dono. Portanto, não arrisque. Faça a transferência do seu carro em até 30 dias da data da compra. Eu sou Paulo Fernandes, da Fernandes Associados, corretora de seguros. Estou aqui para responder as suas perguntas. Mande para informativoseguro, arroba aptv.com.br e até a semana que vem. Informativo Seguro. Oferecimento Fernandes Associados, corretora de seguros. Detergente IP. Nova embalagem mais moderna e sustentável. Mais prática, mais anatômica, com a mesmíssima quantidade e o mesmo compromisso com a natureza. Detergente IP é mais concentrado, rende mais e você gasta menos. Detergente IP. Nova embalagem. Sente firmeza. Qualidade é IP. Caramba é Megan Fox. Bem-vindo à Isla Megan Fox. É um bando de Megan Fox. Finalmente, nosso tempo está terminando. Por favor, por favor, fala conosco. É, me e e ri. É, e é e vi um. Não, não, é, me e ri. Me, 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 me ferrei. Ou você se garante, ou a língua derruba você. Bem-vindo à minha island. CCAA. Inglês e espanhol que você aprende e nunca mais esquece. Água mineral Itajiporã. Cuide bem da sua saúde. Tome água Itajiporã todos os dias. Eu uso normalmente e indico para que as pessoas usam e tomam regularmente esta água. Água mineral Itajiporã. Porque sua saúde vale ouro. Faça seu pedido pelos telefones. 19-3849-4751. Ou 19-3044-4616. Água mineral Itajiporã. O Bortoletão se preparou como nunca para este inverno. É o Inverno Malve no Bortoletão de Amparo. Não deixe para depois. Venha conferir toda a coleção Inverno Malve. Toda loja em até nove pagamentos ou se preferir ganhe 20% de desconto e paguem até três vezes nos cartões. A maior linha de cama, mesa e banho, edredons de malha ou 200 fios. Cobertores de microfibra estampado ou liso, lençóis e muito mais. E ainda tem toda a linha Teca para você e para o seu lar. Não se esqueça que as roupas da Festa Junina das Crianças também estão aqui no Bortoletão. A sua loja completa. Conheça as últimas tendências da moda na 37ª FENAT. Feira Nacional do Tricô. De 7 a 17 de junho em Monticião, Minas Gerais. Monticião, a capital nacional da moda em tricô, espera por você. Atenção! O governo reduziu o IPI e os preços dos veículos Volkswagen baixaram até 10% do valor original. Quer comprar um carro novo? Aproveite as ofertas da Lombardi Volkswagen. Amarok, câmbio automático, 8 marchas, Fox com direção hidráulica, Tiguan, com tração integral, Space Fox, o maior espaço interno da categoria, Passat 2.0, Voyage, o melhor custo-benefício, Gol G5, campeão de vendas. Na Lombardi é assim. Reduzimos nossos preços para você aumentar seus sonhos. Avenida Doutor Carlos Burgos, 3.140 em amparo. Fone 3817 9090. Emagreça com saúde. Conheça o Centro Orto Molecular em Valinhos e elimine os quilos indesejáveis sem medicamentos. A Orto Molecular promove o emagrecimento, a longevidade e o rejuvenescimento. Centro Orto Molecular, também com especialistas em estética e dermatologia. Avenida 11 de Agosto, 1428 em Valinhos, São Paulo. Fone 19 3849 1646. Você conhece moda natural? Conheça a Algodão em Cor, direto do Nordeste para a Serra Negra. Roupas em puro algodão, naturalmente colorido. Moda infantil, masculino e feminino, para diferentes estilos. Renove sua coleção na Algodão em Cor. Vista-se bem, sem despir o planeta. Algodão em Cor, no centro de Serra Negra. Abrir uma firma é dar um passo muito importante. Administrar, então, nem se fala. Fundamental mesmo é contar sempre com o apoio contábil, fiscal e previdenciário do Escritório Universo. Escritório Universo. Sua firma, mais firme aqui. Consulte, 19 3808 8890. Amparo, São Paulo. Colégio Integrado, agora conta com o sistema Anglo de Ensino. Qualidade que você conhece e confia. Educação infantil a partir de um ano e meio. Ensino fundamental e ensino médio. Aulas de balé, sapateado, karatê e capoeira. Possui amplas salas de aula, biblioteca, auditório, laboratórios de química, física e informática. Campo de futebol, quadra poliesportiva e playground. Colégio Integrado, 30 anos formando cidadãos. Para quem gosta de celular, veja só as promoções da VBI. Galaxy Color Plus Samsung acompanha 5 tampas, só R$ 399 à vista ou 10x de R$ 42 no cartão. Chat 322 DualSync Samsung, só R$ 259 à vista ou 10x de R$ 27,50 no cartão. Samsung R$ 11,95 só R$ 109 à vista ou 10x de R$ 11,50 no cartão. Todos com um ano de garantia. VDI, Rua Comendador Guimarães 443 no centro de amparo. Agasalhos, tênis, chuteiras, bolas e camisetas oficiais do time do coração. Em breve, nova loja em Pedreira. Loja Esporte, Rua 13 de Maio, 238 no centro de amparo. Compre também pelo site esporte.net.br. O APTV já está de volta e agora no quadro Receita de Família, uma receitinha que é moleza, gente. É a Maminha de Preguiçoso, que na verdade a gente mudou o nome aqui, porque no Boteco da Val ele se chama como? Maminha de Vagabundo. Eu achei meio pejorativo chamar de vagabundo, porque nós só temos gente trabalhadora aí do outro lado da tela, né? Então vai ser a nossa Maminha de Preguiçoso, tá bom? É fácil, é rápido de fazer? Sim, muito. Prático. Prático. Super prático. Até assim, até o homem faz, né? Aquele homem que não cozinha nada. Faz, qualquer um. Ah, meu Deus, o Guilherme tá de olho aí, porque ele disse que vai fazer na casa da mãe dele, viu? Vamos lá? Então como é que começa? Bom, primeiro os ingredientes, o que a gente vai precisar pra Maminha de Preguiçoso? Nós vamos usar uma peça de Maminha de mais ou menos 1,3 kg, caldo de carne, 2 tabetes e 1 de bacon, 2 cebolas picadas grosseiramente e o óleo. Bem, então vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos preparar o nosso prato. Então nós vamos colocar o óleo no fundo da panela. Agora a carne. Tem que selar a carne, Val, ou não? Não precisa. Não, né? Não, é tudo junto, os ingredientes. Todos de uma vez. E todos de uma vez, fechamos a panela, daí nós já acendemos o fogão. Olha só, essa panela é negro, você viu? Vi, excelente, né? Excelente. Essa aqui é da linha Eterna, né? Quando a dona de casa pensa em qualidade, ela pensa em panela de alumínio negro, panela de pressão tem de 3, 4 litros e meio e de 6 litros com uma qualidade incrível. E um design super bonito, né? Gostou? Super bonito. Adorei, é um sonho de consumo. É verdade. Obrigada pela Nido que mandou aí o nosso enxoval completo. A gente vai estar mostrando aqui no programa todo dia, a gente mostra um pouquinho, tá bom? Obrigada, viu? A todos vocês. E aí? Vamos colocar então os tabletes. Os tabletes. Moleza em Val. Essa é. Vai ter lá no seu boteco, então? Vai ter no meu boteco. Até que enfim você vai nos brindar aí com a sua, toda a sua capacidade de culinária. Essa mulher cozinha muito, muito, muito. Agora a gente vai poder comer essa coitinha lá, né? Isso. Isso. Saborear. Por último, a água, né? Já aquecida. Gente, assim tudo junto, de uma vez só. Tudo junto. Agora vamos fechar a panela. Travou já? Travou, travou. Super fácil, né? Tranquilo. Quantos minutos? Depois que começar a ferver, a gente vai abaixar o fogo e deixar por 40 minutos. 40 minutos. Isso. Depois de 40 minutos, a gente vai abrir, né? Pra ver como é que a carne está. Se ela está macia, já está pronta. Se não, a gente volta no fogo e deixa mais uns 10 minutinhos. Tá certo. Tá bom? E é só isso. Enquanto a nossa carne fica pronta, eu vou dar um recado, hein, gente? Olha, atenção. Você sabe como deixar o seu universo mais saudável, mais gostoso? Eu sei. Sabe por quê? Porque eu uso chefa, produtos de qualidade. Sabia que a soja, ela é riquíssima, por exemplo, em vitamina E. Combate o envelhecimento, é super legal, é uma vitamina importante pro seu organismo. E você encontra nos produtos chefa a base de soja. Tem diversos sabores. Açaí com guaraná, kiwi, tem de abacaxi, de lixia, vários sabores. Então faça como eu, use produtos chefa e leve, saúde e sabor pra sua casa. Já deu o nosso tempo. Já, Vânia, sim. Agora podemos ver. Nós vamos desligar, tirar a pressão e vamos ver como é que tá a nossa maminha de preguiçoso. Pois é, de panela negro, tá? O cheiro tá bom, hein, Val? Tá muito, né? Vamos abrir, vamos ver como é que ficou, se está no ponto a nossa... Que maravilha! Essa aqui tá boa? Ou vai ter que chegar mais um pouquinho? Não, ela tá ótima, Valia, olha... Hum, que cara boa que tá isso. Muito boa, né? Aí... Olha só! Ai, que delícia isso! E a cebola toda já... Hum, esse calvinho tá bom, hein? Cheiroso, perfumado, né? Isso! Pronto, ó! Hum, dá uma olhada nisso. Ó! Ai, que cheiro bom! A gente já preparou aqui um arroz, porque essa carne pede o branquinho mais saboroso do Brasil, que é arroz Broto Legal, com a qualidade de grãos nobres, né? Que a Broto Legal oferece pra você, pra família. Você já usou ou usa em casa? Eu já usou hoje em casa, muito bom! Até porque a Broto Legal, os grãos passam por um rigoroso processo de qualidade, por isso você tem esse sabor, né? Essa cor, essa textura, um arroz super gostoso pra oferecer pra sua família, tá bom? Arroz é Broto Legal, viu gente? Assim como o feijão que você usa, o arroz é Broto Legal também. Ai, posso experimentar esse pedaço? Pode! Eu tô de olho no meu pedaço aqui. Que delícia! Coloca esse molhinho pra mim. Ai, ai, que delícia! Eu amo cebola, sabia? Ai, é muito bom, né? Hum, ó! Hum, vai decorar o prato e levar pra mesa, né? Vou experimentar! Pode experimentar! Chegou a melhor hora! Hum! Deliciosíssima! Aprovadíssima! Que bom! Já tem esse prato na comida de boteco? Já tem esse prato na comida de boteco. Quantos pratos você vai oferecer lá? Então, nós estamos... O cardápio já tá pronto, já tá funcionando? É, a gente tá elaborando o cardápio, né? Acrescentando, vai ter porções, vai ter escondidinho. Nós temos o nosso prato carro-chefe, que é a lasanha de abóbora com jabá, carne seca. Ai, que fantástico, Val! Muito bom, muito bom, muito saboroso. É pertinho aqui do Estúdio V5, hein? Pertinho, isso. Tá? Vamos falar telefone de lá, Duda? É, na Praça João Belarmino, né? Tá. Pertinho. Fácil de encontrar. Tem algum contato, endereço, telefone? Quer deixar? É, tem o meu, né? O 3808-3668. Tá certo, então. Muito obrigada, Val. Obrigada a você. Beijo. Obrigada a você. As receitas sempre são sucessos, viu? Obrigada, obrigada. Campeãs de audiência, as receitas dela. É isso aí, no Receita de Família, hoje a gente apresentou aí, maminha de preguiçoso. Tá no site, olha a receita e faça em casa, depois você conta pra gente. Super beijo, até a próxima receita. Depois do intervalo, o assunto é meio ambiente, com o engenheiro Ricardo Figueiredo, da Embrapa. As melhores opções em presentes para o Dia dos Namorados estão aqui no Comércio de Amparo. Confira agora no APTV. A Associação Comercial de Amparo está com uma campanha para o Dia dos Namorados. Compre no comércio local e concorra a duas TVs de 32 polegadas e 10 jantares românticos. Peça se ocupou nas lojas associadas. Lembre-se de comemorar no Dia dos Namorados. O Acachi oferece deliciosos sabores para o seu jantar a dois. Tem combinados do Sushi Bar, a famosa Barca Acachi. No Alacarte aprecia o abadejo com alcaparras. Filé a cubana e deliciosas sobremesas. Acachi Sushi Bar e Restaurante. Rua 13 de Maio, no centro de Amparo. Para quem gosta de celular, veja só as promoções da VDI. Galaxy Color Plus Samsung acompanha 5 tampas, só R$ 399 à vista ou 10x de R$ 42 no cartão. Chat 322 DualSync Samsung, só R$ 259 à vista ou 10x de R$ 27,50 no cartão. Samsung, R$ 11,95 só R$ 109 à vista ou 10x de R$ 11,50 no cartão. Todos com um ano de garantia. VDI, Rua Comendador Guimarães 443 no centro de Amparo. No Boticário provoque todos os sentidos com presentes exclusivos para o seu amor. Lançamento Egeo Provoque, masculino ou feminino, só R$ 79 cada. E ainda estojo, cestas personalizadas com sabonetes, cremes e colônias. Ah, e a cada R$ 150 em compras, ganha um kit Egeo masculino ou feminino. Boticário no centro de Amparo. No Foto Miyashiro tem presente para os namorados. 30% de desconto no ensaio fotográfico do casal. Eternize o seu amor, fotografe. O Foto Miyashiro tem diversas opções em presentes. Câmeras digitais, porta-retratos, álbuns e celulares, dois chips. Foto Miyashiro. Nova imagem. Nova vida. Nova cor. Agasalhos, tênis, chuteiras, bolas e camisetas oficiais do time do coração. Em breve, nova loja em pedreira. Loja Esporte. Rua 13 de Maio, 238 no centro de Amparo. Compre também pelo site esporte.net.br. E aqui na Magazine Andorinhas tem novidades para o dia dos namorados. Semi-joias com pedras naturais. Relógios diferenciados masculino e feminino. Tem também lingeries, blusas, camisas, jeans e jaquetas. Nas compras de qualquer valor, você ainda concorre a presentes para o seu amor. Magazine Andorinhas, há 28 anos no centro de Amparo. Para o seu jantar à luz de velas, a La Fornalha preparou pratos deliciosos. São diversas opções de pratos à la carte, mais de 70 tipos de pizzas no forno à lenha e um buffet de queijos e frios. Adega de vinhos climatizadas e saborosas sobremesas. La Fornalha, duas datas para comemorar o dia dos namorados. Jantar nos dias 11 e 12 de junho, com direito a fondue de chocolate com morangos de cortesia. Pizzaria La Fornalha, rua Doutor Oswaldo Cruz, número 14, no centro de Amparo. O APTV já está de volta e a gente recebe hoje aqui no nosso estúdio o engenheiro agrônomo da Embrapa, Ricardo Figueiredo. Ele que é um grande especialista em qualidade da água, é um pesquisador em ciências ambientais. E já que no dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente fala sobre esse assunto com um grande especialista no Brasil. Muito obrigada pela presença. De nada, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, o prazer é nosso. Obrigado pelo convite. Quero aprender tudo sobre a água aqui hoje com você. Você ficou 12 anos cuidando aí de um projeto lá na Amazônia, então é um grande especialista de água. E eu quero saber, com relação à água, o que se fala que vai faltar é mito, é verdade? Até que ponto essa informação é importante para a gente estar cuidando bem da água no meio ambiente? É, a água é dita como um recurso renovável, ela se renova, só que durante o tempo que ela está próxima de nós, né, para entrar nas nossas casas pelas torneiras, pelos chuveiros, ela precisa ser bem cuidada, porque ela é limitada, ela pode sofrer escassez nos rios ou ainda ela pode ser contaminada dependendo do tipo de cuidado que a gente tem com nossas atividades, seja no campo, seja na cidade, seja na indústria. Tá certo. Então, assim, para quem trabalha no campo, qual é o principal cuidado para proteger aí os nossos mananciais, os nossos rios? É, numa propriedade agrícola, muitas delas têm importantes nascentes nelas. Então, uma coisa importante para, no meio rural, é que na propriedade agrícola ela seja bem manejada, né, protegendo as nascentes, tendo essas reservas para que não falte a água que vai nascer dessas pequenas nascentes, se transformar em pequenos rios e depois nos grandes rios. E o outro cuidado primordial é que nesses grandes rios você preserve as suas margens com as matas, né. E no cultivo, isso é muito importante, cuidados na hora do plantio em relação a não ocasionar excesso de erosão que vai assorear os rios ou utilizar alguns insumos químicos, adubos, agrotóxicos, que possam ser carreados, levados até os corpos d'água ou se infiltrem e trazendo essa contaminação indesejável para todos nós. Você pode usar um manejo, vamos dizer assim, adotado pela disciplina que é a agroecologia e você utiliza apenas insumos naturais, né, para evitar que você contamine também a água, além da própria contaminação do alimento, né. É, através do próprio solo, né. Através do próprio solo. Esse trabalho a Embrapa oferece ao pequeno agricultor, ao grande agricultor? Esse é um papel da extensão rural. A Embrapa não foi feita para a extensão rural. Não, né. Mas ela trabalha com uma pesquisa para gerar conhecimento, gerar tecnologias que possam ser aplicadas. Então, em geral, a gente tem boletins, são gerados manuais também para o agricultor, para ele utilizar as técnicas mais convenientes em relação à sua produção e à conservação ambiental. Tá certo. Com relação às indústrias, o que elas devem, o que elas podem estar fazendo para proteger essa água do planeta? Se ela procurar adotar o que a legislação determina, ela vai encontrar as técnicas necessárias, vai encontrar o tipo de tratamento necessário para que devolva a água da onde ela tirou com a mesma qualidade ou até melhor do que ela encontrou para o corpo da água da onde ela se utiliza. Ou seja, tem que tratar a água para devolver para a natureza. Exatamente. A indústria não pode devolver, pegar de um jeito e devolver de outro. Tem que ter todo esse cuidado, essa preocupação. E com relação a nós, donas de casa, o cidadão comum, o que ele pode fazer para contribuir com essa preservação do meio ambiente através da água, poupando a água, utilizando corretamente? É, a gente deve aprender que a água é finita de alguma maneira, como a gente deva pensar que, por exemplo, a economia no uso da água, seja escovando um dente, tomando um banho, ou usando na cozinha, ou lavando roupa, né? A gente deve aprender que precisa economizar, porque em muitos lugares essa água falta, né? E você hoje tem, às vezes, necessidade de transposição de água de regiões para outras regiões, para atender aquele local onde você não tem mananciagem de água, você não tem condições de abastecer a população que vive ali. Então é isso, a gente falou aí sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, com o engenheiro agrônomo da Embrapa, Ricardo Figueiredo. E depois do intervalo, tem mais a PTV para você. Não sai daí que eu volto já. Obrigada, viu, Ricardo? De nada. Caramba, é a Megan Fox. Welcome to Megan Fox Island. É um bando de Megan Fox. Finally, our wait is over. Please, please talk to us. É, me e he, é, 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 de aí, viu? Não, não, é, me e he, é, me, me, me ferrei. Ou você se garante, ou a língua derruba você. Bem-vindos ao meu país de Arlen! E atenção! Confira esta oferta! Casa Seminova no Jardim Adélia, 168 metros quadrados de construção, são três dormitórios, sendo uma suíte, sala ampla, cozinha planejada, banheiro social, sacada, jardim e garagem para dois carros com portão eletrônico, somente 285 mil reais. Solange Imóveis, aqui você é especial! Detergente IP, nova embalagem mais moderna e sustentável, mais prática, mais anatômica, com a mesmíssima quantidade e o mesmo compromisso com a natureza. Detergente IP é mais concentrado, rende mais e você gasta menos. Detergente IP, nova embalagem, sente firmeza. Qualidade é IP Desde 1982, a KLD Biosistemas desenvolve equipamentos de fisioterapia e medicina estética. Pioneira no mercado, a empresa é respeitada mundialmente por fabricar produtos que apresentam resultados terapêuticos e estéticos reais. Hoje, a KLD Biosistemas proporciona aos profissionais da área equipamentos de qualidade a preços competitivos, garantindo a satisfação de seus clientes. KLD Biosistemas, KLD Biosistemas, dê o melhor para a sua clínica. Conheça as últimas tendências da moda na 37ª FENAT. Feira Nacional do Tricô, de 7 a 17 de junho, em Monticião, Minas Gerais. Monticião, a capital nacional da moda em tricô, espera por você. Colégio Integrado, agora conta com o sistema Anglo de Ensino. Qualidade que você conhece e confia. Educação infantil a partir de um ano e meio. Ensino fundamental e ensino médio. Aulas de balé, sapateado, karatê e capoeira. Possui amplas salas de aula, biblioteca, auditório, laboratórios de química, física e informática. Campo de futebol, quadra poliesportiva e playground. Colégio Integrado, 30 anos formando cidadãos. O Bortoletão se preparou como nunca para este inverno. É o Inverno Malve no Bortoletão de Amparo. Não deixe para depois. Venha conferir toda a coleção Inverno Malve. Toda loja em até 9 pagamentos ou se preferir ganhe 20% de desconto e pague em até 3 vezes nos cartões. A maior linha de cama, mesa e banho, edredons de malha ou 200 fios. Cobertores de microfibra estampado ou liso, lençóis e muito mais. E ainda tem toda a linha Teca para você e para o seu lar. Não se esqueça que as roupas da Festa Junina das Crianças também estão aqui no Bortoletão. A sua loja completa. Atenção! O governo reduziu o IPI e os preços dos veículos Volkswagen baixaram até 10% do valor original. Quer comprar um carro novo? Aproveite as ofertas da Lombardi Volkswagen. Amarok Câmbio Automático, 8 marchas. Fox com direção hidráulica. Tiguan, com tração integral. Space Fox o maior espaço interno da categoria. Passat 2.0. Voyage, o melhor custo-benefício. Gol G5, campeão de vendas. Na Lombardi é assim. Reduzimos nossos preços para você aumentar seus sonhos. Avenida Doutor Carlos Burgos, 3.140 em amparo. Fone 3817 9090. Agora na Rubinho Auto Center o seu carro ganha cuidados especiais. São 20 anos de experiência no mercado com tecnologia de ponta, alinhamento computadorizado, balanceamento local ou computadorizado, pneus, troca de óleo, embreagem, escapamentos, freios e suspensão. Adquira rodas de liga leve em até 10 vezes no cartão. Tudo isso e muito mais é na Rubinho Auto Center. Avenida Francisco Prestes Maia, 971 no centro em amparo. Supermercado Guarani. Há 40 anos o Guarani traz ofertas imbatíveis todos os dias para você. Olha só. Arroz Pileco tipo 1, 5 quilos, 9,39. Lasanha Basilar 200 gramas, 1,79. Molho de tomate fuggine tradicional, sachê 340 gramas, só 89 centavos. Supermercado Guarani, rua Comendador Guimarães, número 500, em amparo. Acesse o site superguarani.com.br. O APTV entrou no clima do Dia dos Namorados com a promoção Puro Romantismo. De 1 a 24 de junho, inscreva-se no site aptv.com.br e concorra a um final de semana com seu amor no Hotel Shelton em Serra Negra com tudo pago. Sorteio dia 25 de junho. Participe e boa sorte. O Pinga Pinga da Torneira significa em um ano mais de 16 mil litros de água desperdiçados. Para de dar nó em pingo d'água e assuma esse compromisso com a natureza. Dica Unimed para a preservação do meio ambiente. Apoio Programa APTV. No Boticário provoque todos os sentidos com presentes exclusivos para o seu amor. Lançamento Egeo provoque masculino ou feminino só 79 reais cada. E ainda estojos, cestas personalizadas com sabonetes, cremes e colônias. Ah, e a cada 150 reais em compras, ganha um kit Egeo masculino ou feminino. Boticário no centro de amparo. Lembre-se de comemorar no dia dos namorados. O Acachi oferece deliciosos sabores para o seu jantar a dois. Tem combinados do Sushi Bar, a famosa barca Akashi. No Alacarte aprecio abadejo com alcaparras, filé acubana e deliciosas sobremesas. Acachi, Sushi Bar e Restaurante. Rua 13 de Maio no centro de amparo. E hoje o quadro Como Vai Ser Português tem um oferecimento especial, que é o gel creme massageador relaxante sem dor. Olha só, alivia o cansaço, ativa a circulação. Sabe aquele sapato apertado? Pode passar, é testado dermatologicamente, não tem contra indicação, tá bom? Então aí, oferecimento sem dor aqui no quadro Como Vai Ser Português. Vamos ver se o pessoal está bom no português hoje? Bora comigo! Como Vai Ser Português Oferecimento Essencial Cosméticos Bem-estar em sintonia com a natureza Mais um quadro Como Vai Ser Português, especialmente gravado na cidade de Serra Negra. E o primeiro participante de hoje é o Rafael. Tudo bom, Rafael? Tudo bem. Olha só, gente, vamos explicar para o pessoal de casa, Rafael, como que funciona a brincadeira. Muito bem, eu tenho palavras de nível fácil, médio e difícil. Sendo que fácil, Rafael, ganha R$10, médio ganha R$20 e difícil R$50. E aí, como é que vai? Fácil, médio e difícil? Difícil. Difícil? Uau! Como Vai Ser Português hoje começa a todo vapor. Rafael, seu pincel para escrever a palavra corretamente no quadro e ganhar din-din a hora. Aliás, não é só din-din, não, gente. Tem muitos prêmios aqui hoje no quadro Como Vai Ser Português. Vamos torcer para o Rafael acertar. Coloca a mão aqui no envelope, não pode olhar, tira uma palavra só. Ai, meu Deus! Difícil é difícil, gente. Será que ele vai acertar a palavra? Ganhar din-din? Vamos ver. Rafael, olho no quadro. A palavra é saxifragácia. Saxifragácia. Isso daí! Escreve corretamente, Rafael, para ganhar din-din na hora. Saxifragácia. Saxifragácia. E aí, pessoal? Ele vai acertar ou errar? Vamos conferir se o Rafael acaba de ganhar ou perder R$50,00, gente. Olha só, a palavra é saxifragácia, mas... Ah, sax? Eu entendi sax, ó. Ah, Rafael, não vale. Ah, eu achei que era sax. Ah, Rafael, poxa. Aí, seu percê, eu perdi. Poxa, Rafael perdeu R$50,00, mas você vai ganhar prêmio ainda, tá bom? Olha só, o que significa essa palavra saxifragácia? Lê pra gente, Rafael. Família de ervas e arbustos. Tudo bem, o Rafael não ganhou, mas vai levar um brinde da Essencial Cosméticos. É o gel creme massagiador da Sendor, ok? Obrigada, viu, Rafael? Obrigado. Até. Bom trabalho. Ô, Silvana, um beijo. Pois é, o Rafael não ganhou, mas agora tem o próximo participante, que é o Romeu. Romeu, e aí? Fácil, médio ou difícil? Como tá teu português, afinal? Não sei. Eu procuro falar direito, agora vamos ver se eu escrevo direito. Tá mais ou menos? Vai de médio? Mais ou menos de médio. De médio, então. Vamos lá, gente, torcida para o seu Romeu, coloca a mão no envelope, não pode olhar, tira uma palavrinha pra mim, não pode olhar, atenção. Olha só, deixa eu dar uma olhada aqui. Dá pra ganhar R$20,00, gente, não tá tão assim, né? Dá pra levar, dá pra levar. Vamos lá, Romeu, olho no quadro, atenção que a palavra é sinognato. Moleza, gente, moleza, fácil de ganhar R$20,00. Sinognato. Bora escrever essa palavra, homem, vamos ganhar R$20,00 agora. Sinognato. Isso. E aí, gente, será que ele acertou? Não. O pessoal também na dúvida. Vamos conferir? É o I. Vamos ver? A palavra é sinognato é com C. Ai, não acredito, por uma letra S, seria o C. Poxa, Romeu, você não ganhou, mas tem aqui um brinde pra você que é o sem dor, gel, creme, relaxante, ok? Jóia. Vamos falar pro pessoal de casa o que significa sinognato, significa réptil carnívoro com cerca de um metro e meio de comprimento, ok? Obrigada pela participação, Romeu, até a próxima. Poxa, magoei. Poxa, Berenice, ninguém ganhou ainda. Rafael perdeu, o Romeu perdeu e agora é você, sua chance. Eu quero uma fácil. Oba, vamos de fácil aqui no Como Vai Ser Português hoje. Coloca a mão no envelope pra mim. Tira uma palavra sem olhar. Gente, será que a mulherada vai acertar aqui no Como Vai Ser Português? Até agora os homens não levaram. Vamos torcer para a Berenice acertar a palavra e ganhar 10 reais aqui no Como Vai Ser Português hoje. Atenção, olho no quadro, a palavra é calcificação. Gente, ela tem até um marido aqui na torcida. Será que a Berenice vai acertar e ganhar 10 reais aqui na hora? Gente, a Berenice acaba de ganhar 10 reais aqui no Como Vai Ser Português. Vai ganhar brinde, tá bom? Berenice, parabéns. Vamos falar pro pessoal de casa. E calcificação é coisa dos ossos, né? Exatamente. Vamos falar o significado. Segundo o dicionário, é a ossificação anormal dos tecidos moles do corpo, ok? Berenice, vamos lá para a entrega do teu brinde. Olha só, gente, além do sem dor, um kit completo da Essencial e ainda o prêmio dos 10 reais que ela acabou de ganhar aqui no Como Vai Ser Português. Obrigada, Berenice. Obrigada. Um beijo, é isso aí, gente. Aqui no quadro Como Vai Ser Português é assim. Acertou a palavra? Leva din-din na hora. Então, gente, até o próximo quadro. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Obrigada pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. A pedido das mulheres, a gente coloca um bonitão na tela. Paulo Zuluno na entrevista super gostosa. Até já. Você conhece moda natural? Conheça a Algodão em Cor. Direto do Nordeste para a Serra Negra. Roupas em puro algodão, naturalmente colorido. Moda infantil, masculino e feminino, para diferentes estilos. Renove sua coleção na Algodão em Cor. Vista-se bem, sem despir o planeta. Algodão em Cor, no centro de Serra Negra. Dezenove, três, oito, nove, dois, dois, sete, meia, sete. Detergente IP, nova embalagem mais moderna e sustentável. Mais prática, mais anatômica, com a mesmíssima quantidade e o mesmo compromisso com a natureza. Detergente IP, é mais concentrado, rende mais e você gasta menos. Detergente IP, nova embalagem, sentir firmeza. Qualidade é IP. Conheça as últimas tendências da moda na 37ª FENAT. Feira Nacional do Tricô. De 7 a 17 de junho, em Monticião, Minas Gerais. Monticião, a capital nacional da moda em tricô, espera por você. Supermercado Guarani. Há 40 anos, o Guarani traz ofertas imbatíveis todos os dias para você. Olha só. Arroz pileco tipo 1, 5 quilos, R$ 9,39. Lasanha basilar 200 gramas, R$ 1,79. Molho de tomate fuggine tradicional, sachê 340 gramas, só R$ 0,89. Supermercado Guarani, rua Acomendador Guimarães, número 500, em Amparo. Acesse o site superguarani.com.br Água mineral Itajiporã. Cuide bem da sua saúde. Tome água Itajiporã todos os dias. Eu uso normalmente e indico para que as pessoas usam e tomam regularmente esta água. Água mineral Itajiporã. Porque sua saúde vale ouro. Faça seu pedido pelos telefones 19-3849-4751 ou 19-3044-4616. Água mineral Itajiporã. Na Panisa você encontra uma linha contemporânea de móveis de escritório com durabilidade, sofisticação e economia. Combinações versáteis para todo tipo de ambiente. Projetos que valorizam a apresentação da sua empresa. Na Panisa Móveis você encontra as melhores marcas do mercado em escritórios profissionais. Peça um orçamento sem compromisso. Panisa Móveis. Lojas em Amparo e Bragança Paulista. Abrir uma firma é dar um passo muito importante. Administrar então nem se fala. Fundamental mesmo é contar sempre com o apoio contábil, fiscal e previdenciário do Escritório Universo. Escritório Universo. Sua firma mais vive aqui. Consulte 19-3808-8890. Amparo, São Paulo. Emagreça com saúde. Conheça o Centro Orto Molecular em Valinhos e elimine os quilos indesejáveis sem medicamentos. A Orto Molecular promove o emagrecimento, a longevidade e o rejuvenescimento. Centro Orto Molecular, também com especialistas em estética e dermatologia. Avenida 11 de Agosto, 1428 em Valinhos, São Paulo. Fone 19-3849-1646. Coleção Inverno Loja Boni. Moda diferenciada para a estação mais elegante do ano. Loja Boni, no centro de Amparo. Qualidade de Vida e Prevenção de Doenças é o foco da Unimed. Núcleo de Atenção à Saúde. Farmácia, ótica, núcleo de saúde mental, centros médicos e pronto atendimento 24 horas. Uma estrutura para cuidar da sua saúde. Afinal, o melhor plano de saúde é viver. E o segundo melhor é Unimed. O APTV entrou no clima do Dia dos Namorados com a promoção Puro Romantismo. De 1 a 24 de junho, inscreva-se no site aptv.com.br e concorra a um final de semana com seu amor no Hotel Shelton em Serra Negra com tudo pago. Sorteio dia 25 de junho. Participe e boa sorte. O pinga-pinga na torneira significa em um ano mais de 16 mil litros de água desperdiçados. Para de dar nó em pingo d'água e assuma esse compromisso com a natureza. Dica Unimed para a preservação do meio ambiente. Apoio Programa APTV. E aqui na Magazine Andorinhas tem novidades para o Dia dos Namorados. Semi-joias com pedras naturais, relógios diferenciados masculino e feminino. Tem também lingeries, blusas, camisas, jeans e jaquetas. Nas compras de qualquer valor você ainda concorre a presentes para o seu amor. Magazine Andorinhas há 28 anos no Centro de Amparo. Aqui na APAS 2012 a gente fala com o Paulo Zulu que está no estande da Jasmine. Tem tudo a ver com ele já que ele é super naturalista. Tem uma pousada que trabalha só com produtos naturais, não é Paulo? É, exatamente. E também estreou no primeiro capítulo como ator na Corações Feridos. Qual que era o seu personagem? Era o Rodrigo Sotelli. Era um cara que era bancário, resolveu plantar café, que o sonho do pai dele era ter uma fazenda e cultivar alguma coisa. Aí ele foi, plantou, pegou um empréstimo, plantou. Mas ele teve a infelicidade de conhecer a mulher errada. Aí se decepcionou, acabou sofrendo um acidente e morreu. Então foi uma participação. Já no primeiro capítulo. É, mas eu adorei exatamente a participação por isso, porque a dificuldade de você conseguir botar vários sentimentos em tão pouco espaço, é que faz o desafio ficar maior, né? E eu como trabalho... Ou até o personagem. É, eu não sei. Aí tem opinião, tem a crítica. Algumas pessoas gostaram, outras não. Só a gente não consegue agradar todo mundo. Mas o importante pra mim foi uma experiência bem bacana. Gostou de fazer? Gostei muito. Tive que, pô, me preparei bastante pra ter vários sentimentos bem proporcionais ao que seria a cena, né? Entendi. E o que você acha dessa linha de produtos naturais, já que você tá aqui pra conhecer hoje também? Olha, por incrível que pareça, eu fiz um outro evento com eles em Curitiba, há uns três anos atrás. E após o evento, eu cheguei em casa e abri a minha dispensa e eu vi que a maioria dos produtos que eu já consumi eram deles, eu não sabia. Que legal. Então, depois disso, eu fiquei, tipo, o produto que eu tenho direto da parte mais natural de todas são esses produtos. E agora, cada vez, a parceria fica maior. Eles têm novidades, lançamentos, que nem isso aqui, ó. Que é um smoothie de suco, de um mix de frutas. Tem várias coisas, estão lançando também barra de cereal. Então, são várias coisas que têm muito a ver com o que eu já consumo. E agora, com uma parceria dessa, pra mim, fica muito mais fácil. Que eu já vou pegar a encomenda diretamente com eles e fazer um estoque em casa de produtos que eu consumo bastante. Facilita, né? E você tem esse hábito, realmente, de natureza com os filhos? Você consegue fazer com que eles também tenham esses hábitos naturais e saudáveis? Olha, eu tento servir de exemplo, mas a gente não pode induzir as pessoas a fazer no que a gente faz. Cada um tem que saber o que é bom pra si mesmo. Mas a criança é mais difícil, né, Paulo? Mas eles veem o exemplo pela capacidade que eu tenho, com a idade que eu tô, de fazer as coisas que eu faço. Com muita energia, com muita disposição. E eles, eu acho que você, por mais que você não queira ser exatamente igual, mas você absorve aquilo. E pode ser que no futuro você queira seguir aquilo a risco, né? Fica aí o exemplo, né? Fica aí o exemplo. Olha, eu vou só fazer um depoimento aqui. Eu gosto demais da maçã desidratada, da Jasmine, que é fantástica, tá bom? E obrigada pela oportunidade de conhecê-lo, que é super naturalista. Ó, tá super em forma, hein? Parabéns. Obrigado. Olha, eu tô muito contente de ter você aqui comigo assistindo a PTV, tá? Um super beijo, uma excelente semana. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.